Olá, um bom dia pra você, um ótimo domingo. Política Cruzada de hoje está começando, daqui a pouco a gente vai falar sobre os dois anos da pandemia da covid-19. Vamos fazer um balanço desses dois anos, eles foram completados no dia 10 de março e o Instituto Veritar fez um levantamento dos dados regionais e nacionais sobre como se comportou a pandemia nesse período. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no Política Cruzada, mas antes tem o boletim do Victor Fernandes com o que foi destaque no noticiário político nacional nessa semana. Oi, Victor, bom dia pra você. Bom dia, Danilo, e uma boa manhã pra você que acompanha o Política Cruzada. Vamos começar então pelas suspeitas envolvendo o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O presidente do Fundo foi ouvido em uma comissão do Senado sobre a suspeita de irregularidades na compra de kits de robótica enviados para escolas de Alagoas que sofrem com problemas de infraestrutura, como a falta de água encarnada, por exemplo. O caso foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo e se soma a denúncias de tráfico de influência de dois pastores no MEC. Marcelo Lopes da Ponte negou qualquer irregularidade na atuação do fundo. A segunda parte da abordagem aos prefeitos, o senhor nunca teve conhecimento? O ministro Milton, em agosto do ano passado, levou a CGU, como ele já divulgou em várias matérias da imprensa, como ele disse, uma conversa torta nesse sentido dessas abordagens. Terceiros usaram o nome dele, o meu, eventualmente, para se gabaritar ou para fazer lobby sem a nossa autorização, haja vista que não tem nenhum tipo de servidor do FNDE que esteja relacionado nessas maneiras. A mesma mão o senhor coloca no fogo para afirmar que não houve liberação de nenhum centavo de recurso? Não houve, inclusive desses municípios não houve um real liberado. O presidente Jair Bolsonaro foi no mesmo caminho e tentou se afastar das denúncias no MEC e no FNDE, que resultaram, inclusive, no pedido de demissão de Milton Ribeiro. Bolsonaro afirmou que os recursos usados na compra desses kits de robótica têm origem nas emendas de relator, as chamadas RP9, na sigla técnica. O presidente também criticou o trabalho dos jornalistas que descobriram as irregularidades no MEC. Essa agora, essa última agora, ônibus, deixa acontecer a licitação, por que não deixa acontecer? Ah, é fruto do jornalismo investigativo, investigativo pipoca nenhuma, rapaz. Bando de sem vergonha de jornalistas, não investigam nada, é fake news o tempo todo. E não sei por que era pra ter licitação hoje, mas por que não ter? Eu espero que o TCU, né, abra a licitação e vê o que vai acontecer, ok? Pra ver o preço de cada ônibus, esperar acontecer, pra gente comentar sobre isso daí. Kit robótica, então, RP9, não tem que discutir. Se a semana foi tumultuada no Palácio do Planalto, o noticiário eleitoral também foi quente. O ex-presidente Lula protagonizou uma série de eventos que foram classificados como trapalhadas, até mesmo por aliados próximos. Na última semana, Lula defendeu que toda mulher deveria ter direito ao aborto no Brasil e que a questão fosse tratada como saúde pública. O tema, considerado espinhoso, costuma ser evitado por candidatos. Depois de ver a repercussão negativa, Lula voltou atrás, disse ser pessoalmente contra o aborto. Outro momento que causou incômodo no entorno do petista foi uma fala em um encontro na CUT em São Paulo. Lula declarou que movimentos sindicais deveriam mapear o endereço de deputados e comparecerem em sua porta com um grupo de 50 pessoas para incomodar sua tranquilidade. A fala gerou reação de parlamentares, especialmente bolsonaristas, que falaram em se armar caso militantes apareçam em suas casas. Agora é engraçado que a gente não aprendeu com o movimento que a gente tem a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa. Então se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, quer uma fortuna para vir em Brasília, quer ver não resulta em nada, se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Mas na minha família você não vai mexer, porque aqui impera a lei e a legítima defesa. Vou pregar bala se vier militante tentar mexer com o meu filho. Vai lá em casa, incomodar minha mulher, meus filhos e meus netos. Estou te esperando lá. Você e todo o seu bando. Só para fechar o noticiário eleitoral, esta semana o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi indicado oficialmente pelo seu novo partido, o PSB, para compor chapa com o Lula nas eleições deste ano. O lançamento da campanha deve acontecer nas próximas semanas. Por hoje é isso, Danilo. Um bom domingo para você. Obrigado, Victor. Pois é, essas eleições, gente. Olha só, nem começaram ainda e já está esse movimento, esse tumulto todo. Vamos ver o que vai virar isso, né? A gente vai acompanhar tudo de pertinho aqui no Política Cruzada. Olha, o Instituto Veritá de Uberlândia divulgou um estudo sobre a Covid-19 com exclusividade aqui para a TV Paranaíba. O levantamento foi feito desde o início da pandemia até o último dia 10 de março, quando foram completados dois anos da pandemia. Pelo estudo, Uberlândia apresentou o maior índice de mortalidade por 100 mil habitantes, entre os municípios com mais de 600 mil habitantes. As informações estão na reportagem de Marion Doria. As lágrimas do Flávio mostram o quanto ainda dói a perda do filho para a Covid-19. E a médica chorava e dizia, eu fiz de tudo o que eu podia para salvar seu filho. E ela não conseguiu. E não foi só do meu filho, foram de outros tantos. E ali não tem mais volta. E eu entrei, agradeci ela ali, eu ajoelhei naquele lugar. Ele conta que também pegou Covid antes do filho e foi bem grave. Precisou ser entubado. A pandemia foi um divisor de águas na minha vida e na de muitas pessoas. Em um estudo realizado pelo Instituto Verità, com números coletados desde o início da pandemia até o último dia 10 de março, Uberlândia apresenta o maior índice de mortalidade por 100 mil habitantes, entre os municípios com mais de 600 mil habitantes, exceto capitais. Foram registradas na cidade 481 mortes por 100 mil habitantes. O menor índice foi de Feira de Santana, na Bahia, com 186 mortes por 100 mil habitantes. As mortes foram agrupadas por três faixas etárias, jovens, adultos e idosos. Foram 654 mil e 86 vidas perdidas para Covid-19 em todo o país, desde o início da pandemia até 10 de março, período utilizado no estudo. E desse total, apenas 1,8% eram jovens de até 30 anos, 27,5% adultos de 30 a 59 anos, e 70,7% idosos acima de 60 anos, portanto a maioria. Para toda infecção, geralmente os idosos, eles são mais suscetíveis a essas infecções. E geralmente eles atacam os idosos de uma maneira mais exacerbada. Os idosos, eles têm o que a gente chama de imunosenessência. O que significa isso? Eles têm uma capacidade reduzida do sistema imunológico em responder a essas infecções. Ou seja, eles não conseguem responder com eficiência e com eficácia a essas infecções. E com isso, eles vêm a óbito de uma maneira mais considerável em relação às demais faixas etárias. Ainda de acordo com o imunologista da Fiocruz e da UFO, jovens e adultos também entraram para as estatísticas, porque a princípio a Covid-19 era ainda desconhecida. Nós percebemos que principalmente em relação aos últimos meses, aos meses de reabertura do comércio e reabertura das atividades econômicas, principalmente essa faixa etária, entre 30 e 50 anos, foi a faixa etária que mais estava exposta nas ruas com a flexibilização, com o retorno das atividades econômicas. Também é explicado esse aumento no número de mortalidade. Ao longo de um mês de internação, o Flávio chegou a perder 30 quilos. Na época, em março do ano passado, estava com 44 anos e não tinha comorbidades. Nem mesmo o filho dele era jovem e saudável. Morreu aos 24 anos em decorrência da Covid-19. E além de perder o primogênito, ainda sofre com as sequelas da doença. Eu tenho hipertensão, eu desenvolvi uma hipertensão, né? Eu trato de pressão alta, tomo medicamentos regularmente, duas vezes ao dia. Eu nunca fui hipertenso, passei a ser hipertenso. Eu retornei para casa com uma TEP, que é um tromboembolismo pulmonar, que são diversos trombos coagulados dentro do pulmão, o que me impedia de respirar, como estou fazendo aqui agora. E que ao longo do tempo, com o uso de anticoagulantes, fisioterapia, exercício físico, alimentação, foi melhorando. Em relação ao estado de Minas Gerais, pelo estudo, foram 284 mortes por 100 mil habitantes. O menor índice foi do Maranhão, 153 mortes por 100 mil habitantes. E o Rio de Janeiro, na outra ponta, 418 mortes por 100 mil habitantes. E para a gente falar sobre esses números todos, eu estou recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada hoje, o diretor do Instituto Veritá, Adriano Silvoni. Adriano, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo, bom dia a todos, eu que agradeço. Adriano, bom, para a gente começar, é bom a gente deixar claro para o nosso telespectador, não foi uma pesquisa que o Instituto Veritá fez, foi um levantamento. Como é que vocês fizeram para obter esses números, essas estatísticas que a gente viu aí na reportagem, daqui a pouco a gente vai falar inclusive sobre elas, mas como é que foi feito esse trabalho, esse levantamento? Ok, muito bom lembrar que é um levantamento. Às vezes as pessoas pensam que é uma pesquisa, não, não tem opinião. Tem dados que são de fontes oficiais, o grande número sobre a Covid é Ministério da Saúde. Nós usamos outras fontes, que é registro civil, para a gente, onde está registrado os óbitos, e também as informações de IBGE, que é da população do momento em que se iniciou a pandemia, então nós travamos aquela população que existia lá no início de 2020, e usamos essa referência que é a população de cada município, de cada estado, de cada região, e daí a gente traça todo esse perfil com rankings, com todos esses números que a gente apresentou para vocês. Então, o ponto de partida é esse dado nacional do dia 10 de março, que foi a data que marca os dois anos da pandemia. A partir disso, vocês começaram a fazer as comparações dos outros municípios brasileiros, é isso que eu entendi? Correto, correto. Então, a pandemia foi decretada dia 11, então nós pegamos os dados até o dia 10, que fez esse ciclo dos dois anos de pandemia. Agora, Adriano, muito do que eu vi, coloca essa estatística assim, um para cada 100 mil habitantes, como é que é feita essa conta? Eu queria saber porque, por exemplo, quando a gente analisa um município igual ao Berlândia, que tem mais de 600, 700, aliás, mil habitantes, e analisa um município, sei lá, de uma cidade do interior, Minas tem muito disso, por exemplo, são 853, tem municípios com 5, e Grupe Ara tem 2, 3 mil habitantes. Então, quando a gente pega um número menor, isso não muda a questão da lógica da pesquisa, não é? Porque a estatística de vocês considera para cada 100 mil habitantes. Correto. Esse cálculo, ele é feito, não foi nem nós que implantamos. Esse é o número que é apresentado também dentro do Ministério da Saúde. Justamente para a gente ter uma referência. Se tem um município lá com 10 mil, outro com 100 mil, mas o peso é o mesmo. Quer dizer, a referência é para 10 mil, que é para 100 mil, desculpa. Então, dessa forma, a gente tem a mesma mortalidade, que a gente pode comparar todos os 5.570 municípios. Independente da quantidade de habitantes que tem cada um, porque a referência vai dar na mesma. Exatamente. É uma regra que a gente faz, que é pegar essa população e fazer uma regra de 3 com a quantidade de óbitos que teve e a referência que ela tem de população. Tá certo. Bom, eu separei aqui alguns desses dados, que é para a gente ver, tentar analisar e compreender melhor. Vamos ver o primeiro aí. O Lício vai colocar na tela para a gente, Adriano. Esse gráfico foi um gráfico que consta na pesquisa de vocês. Está dividido a questão das mortes por região. A gente tem, só para a gente entender, a barrinha vermelha vai aparecer vermelho e azul em toda a pesquisa. Vermelho significa que aquele dado ali está fora do índice nacional, é isso? E o azul é que está abaixo do índice nacional. Correto. O que está em azul lá está abaixo. Então, nas regiões, nós temos ali a região norte e região nordeste, que ficou abaixo do índice Brasil. Não sei se esse número já foi exposto. O número a nível de Brasil que nós temos de referência é 311 óbitos a cada 100 mil habitantes. Então, as duas regiões, elas ficaram abaixo dos 311 óbitos por 100 mil, que é a referência. E as outras três regiões, sul, sudeste e centro-oeste, ficaram acima. A região sudeste ficou ali em segundo lugar das regiões com maior índice de mortes por 100 mil habitantes, Adriano. E a gente tem o centro-oeste, que também aqui perto, a gente tem que o vírus é um vírus respiratório. Então, ele pega altamente contaminante, ele pega aí pelo contato que tem e tudo mais. Quando a gente joga aqui sudeste, centro-oeste, mais próximo, nós estamos muito distantes do norte e do nordeste, pode ter uma referência com relação à circulação do vírus nessas regiões onde ele circulou, nas regiões do Brasil. Essa é a leitura que eu faço. Você concorda? Eu concordo. Eu conversei com algumas pessoas, até quando a gente estava desenvolvendo esse estudo. Uma das hipóteses que existe é, inclusive, que o vírus, na medida que haveria mais contato de várias pessoas, vamos dizer assim, que pegou o vírus em outras regiões e que, às vezes, lá naquela outra região já existia uma outra cepa, fazia com que isso potencializasse. Dentro do estudo, se a gente pegar aqui a região, por exemplo, mais do Pontal, onde está Iturama, que é uma cidade que se destacou, também com muitos óbitos, várias cidades ali no entorno, mesmo sendo cidades pequenas, também ficaram muito altos. Assim como São José do Rio Preto, que é uma cidade que está próxima ali, que dentro das cidades de 400 a 600 mil é o maior índice que nós temos. Também é uma cidade que está próxima, que é o Uberlândia. Vamos ver o próximo gráfico aí, então, Lício. Vamos ver o que diz esse levantamento do Instituto Veritar. Agora a gente está mostrando aí por unidades da federação, pelos estados, né, Adriano? Qual é a leitura que a gente pode fazer da situação das mortes por 100 mil habitantes no comparativo dos estados brasileiros? Então, a gente vai ver aí os extremos, né, que nós temos o Maranhão, um extremo que é o estado que teve o menor índice de mortes por 100 mil. Na outra ponta, nós temos o Rio de Janeiro, que é o pior estado. Minas Gerais também ficou abaixo do índice nacional daqueles 311 que você falou, né? Correto. Minas é um estado, né, quando a gente pega essa informação de todo o estado, esse dado, ele é positivo em relação ao Brasil. Ele está no azul. Agora, interessante, Adriano, porque quando a gente analisa as regiões, a gente tem uma mescla ali nas unidades de federação, não é? Por exemplo, na região sudeste o desempenho foi ruim, porém, Minas Gerais teve, isoladamente, teve um resultado positivo. Mas aí a gente joga lá para Goiás e já teve um resultado mais negativo, no caso do centro-oeste. Então, um vai, talvez, contrabalanceando o outro, né? Correto. A gente tem, são leituras distintas, né, que a gente faz por estado quanto por região. Bom, vamos ver o próximo dado aí, então, também, do levantamento feito pelo Instituto Veritar sobre os dois anos da pandemia. Bom, esse daí, talvez, seja o mais polêmico, que são os municípios com mais de 600 mil habitantes. É bom a gente lembrar, né, Adriano, que esses 600 mil habitantes, vocês estão pegando ali uma referência do censo do IBGE, pelo menos o número que existe mais atualizado pelo IBGE, que é a estatística oficial do país. Então, quando a gente faz um recorte, pessoal, só para vocês entenderem, dos municípios brasileiros com mais de 600 mil habitantes, tirando as capitais, excluindo as capitais, nós temos o gráfico aí que mostra a situação da mortalidade por 100 mil habitantes. E aí, o Berlândia tem o desempenho muito ruim entre todas as cidades nesse perfil, exceto as capitais. O Berlândia tem o pior desempenho, com o maior número de mortes, né, Adriano? Sim, Danilo. Esse gráfico, a gente, para conseguir colocar em um gráfico, ter uma perspectiva de leitura, né, então, nós separamos. Como a gente já tinha um gráfico anterior, que era das capitais, né, que, inclusive, vale ressaltar, Palmas, por exemplo, foi a cidade melhor das capitais, Cuiabá foi a pior. Nesse caso, das cidades acima de 600 mil, excluindo essas capitais, o Berlândia se destaca negativamente nessa questão de óbitos por 100 mil, porém, no outro cálculo, que é o cálculo de letalidade, aí já o Berlândia é extremamente positivo, porque ela pula para outra ponta como a mais positiva. Então, a gente tem aí esse contraponto, que é interessante, né, para que os especialistas, para quem analisa esses dados. Eu queria que você visse esse gráfico e dissesse para a gente o seguinte, por essas cidades que apareceram aí, do vermelho para o azul, né, que, lembrando, é a diferença da média nacional, tem uma diferença de perfil, enfim, geográfico, logístico dessas cidades? Porque, por exemplo, a gente está falando de Uberlândia, mas Uberlândia, a gente tem aqui um fluxo maior de pessoas, pessoas que passam por aqui, porque é um centro, um polo logístico de todo o país, e pode ter, nesse trânsito, talvez espalhado o vírus, ou se contaminado, de um lado ou de outro. Mas qual a leitura que você faz do perfil dessas cidades? Tem alguma coisa de destaque que a gente pode mencionar ali? Eu acredito que sim. É uma hipótese que muitos especialistas levantaram, né, como eu citei aqui, essa questão de onde tem cidades que tem um fluxo maior, de pessoas que, Uberlândia, ela é um entroncamento de muitas BRs, e isso pode ter contribuído, sim. A gente vai ver aí as outras cidades, que é Niterói e Santos, são duas cidades litorâneas e que estão muito próximas das duas maiores capitais que a gente tem, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Não sabemos ainda, mas, quer dizer, é uma outra hipótese, né, desse fluxo de pessoas que podem também ter refletido em Santos, da mesma forma que do Rio de Janeiro ter refletido em Niterói. Tá certo. Vamos ver o próximo gráfico, o Adriano já tinha levantado essa questão, que é da letalidade. A gente começa mostrando o comportamento dos estados brasileiros, né, as unidades da federação do país, no caso da letalidade. Adriano, antes da gente entrar nesse gráfico, só explica pra gente o seguinte, qual é a diferença da mortalidade para a letalidade? O que é que se difere uma coisa da outra? Então, a letalidade é calculado somente em cima daquelas pessoas que foram positivadas com o Covid. Então, nós tivemos até o momento da coleta desses dados, né, do dia 10, do 3, 29.249.000, se não me falha a memória, de pessoas contaminadas com Covid, que consta no site do Ministério da Saúde, certo? Desses, nós tivemos 654.086 óbitos. Quando você pega esse número e faz uma porcentagem dos contaminados, você chega a 2,2%. Então, 2,2% é a referência nacional que nós temos de letalidade. As cidades que ficaram acima desse número, pode-se dizer que é ruim, porque, quer dizer, morreu mais pessoas. Para cada 100, daria um número quebrado, que seria 2,2. Então, quer dizer, para cada mil pessoas, 22 pessoas foram a óbitos. A cada mil contaminados, 22 foram a óbitos. Então, quer dizer, numa cidade que teve mil casos e morreu mais de 22, significa que teve mais óbitos do que a média brasileira. Se teve menos de 22, no caso, é positivo. Entendi. Então, a diferença da mortalidade para a letalidade é que, na mortalidade, a conta é feita com base na quantidade de habitantes daquela cidade, daquela região ou estado, dependendo do gráfico que vocês fizeram. Enquanto que, na letalidade, vocês vão partir daqueles casos positivos. A pessoa que testou positivo para a Covid-19 e morreu em razão da doença. É isso. Correto. Então, às vezes, tem cidades, a gente não sabe ao certo, não podemos afirmar isso, mas que as pessoas não testavam tanto. Então, às vezes, o índice de letalidade está alto. Porém, quando você vai pegar o número de óbitos proporcional, foram poucos óbitos. Então, quer dizer, mas por que, às vezes, foi a questão da testagem ou não, mas aí a gente não sabe. Nós só temos os números que são oficiais e não cabe tanto, às vezes, a nossa opinião. Especialistas, eu estou falando isso sempre, às vezes, sabem interpretar isso melhor. A gente quis traduzir isso, exemplificar isso de uma maneira melhor para que as pessoas pudessem entender. Principalmente a questão dessa relatividade, um óbito para cada quantas pessoas. A gente viu lá que, para as crianças, por exemplo, a gente teve um óbito a cada 18.651 crianças. Já para um adulto acima dos 80, a gente teve um óbito para cada 30 adultos. Então, o intuito do nosso estudo foi, principalmente, tentar exemplificar de uma maneira que ficasse mais fácil das pessoas entenderem. Porque também vocês fizeram esse levantamento por faixa etária. Exatamente. E o que te chamou a atenção nesse levantamento por faixa etária? O levantamento que nós fizemos, para não ter faixas de 0 a 5, de 5 a 10, nós criamos três grandes faixas. Que foi, considerando jovens, toda a população até 30 anos. Então, isso significa 42,3% da população total do Brasil. E nesse público todo, nesses 42,3% da população, nós tivemos apenas 1,8% de óbitos. Aí nós temos a população de 30 a 60, que é outros 42%. Nesse, nós tivemos 27,5%, se não me falho, na memória, de óbitos. E no público mais de 12, que é acima de 60%, que a gente considerou o público idoso, são só 15,7% da população no Brasil. Porém, teve mais de 70%. São 70,7% dos óbitos nessa última faixa etária. Adriana, a gente teve uma polêmica aí durante a pandemia, aliás, uma das, porque a pandemia foi marcada por diversas polêmicas e tal, mas algumas pessoas levantavam a hipótese de que, assim, meu parente morreu, mas não foi por Covid-19, foi por outras doenças. E mesmo que isso não tenha acontecido, é claro que pessoas morreram em razão de outras situações durante a pandemia. Esses dados que vocês fizeram, levam em consideração também as mortes por outras razões, por outras doenças, ou exclusivamente as mortes originadas pela doença Covid-19? Então, lá no nosso estudo, nós temos lá duas páginas que demonstram a quantidade de óbitos por ano, que nós pegamos desde 2015 para 2016, 2017, até o ano de 2021, que fechou. Então, nós tivemos, em 2020, nós tivemos 200 mil e uns quebradinhos de óbitos por Covid. Isso faz um total de 13,4% ou 13,6% de todos os óbitos que ocorreram em 2020. Já no ano de 2021, aí nós já temos um percentual um pouco maior. Foram 400 mil óbitos, 400 mil e pouquinho também, 407, perdão, 407 mil óbitos. Desses 407 mil óbitos, teve outros, dá um milhão e tanto, que já era a quantidade de pessoas que já vem a óbito normal, pela sequência dos outros anos, dá um total de 23,4% do total de óbitos que teve no Brasil. Então, quer dizer, os outros 77, 76, alguma coisa, são referentes às outras causas de óbitos. Adriano, então tá, vamos voltar para a questão da letalidade que a gente estava vendo no gráfico aí. E aí, começando pelas unidades de federação, um desempenho, faz a leitura para a gente, porque nesse caso aí a gente teve muitos estados dentro da média nacional. A grande maioria dos estados brasileiros estavam dentro da média nacional, abaixo da média nacional. Sim, até ressaltando a questão da letalidade, talvez por ser a região mais populosa, só a região sudeste é que ficou acima, que ficou no vermelho. E aí, esse retrato, ele se estende pelos estados. Então, nós temos ali alguns estados, que é Rio de Janeiro, São Paulo, e eu não me recordo aqui todos agora de cabeça, apenas que ficaram com esse índice de letalidade pior do que o índice do Brasil. Agora, Rio de Janeiro com Santa Catarina é uma coisa assim, absurda. Se a gente for olhar os dois extremos... Os dois extremos, a diferença é muito grande. É muito grande. E, partindo do pressuposto da letalidade, a gente pode pensar o seguinte, será que essa localidade, esse estado, ele se comportou melhor no tratamento da pandemia, de forma que as mortes podem ter sido evitadas, porque teve um tratamento mais rápido, mais célebre, mais apropriado, para poder evitar uma morte? Essa pode ser uma explicação. Outra explicação, que é também a situação da faixa etária dos idosos. A gente sabe, e o seu estudo também comprovou isso, que essa doença, ela é mais agressiva e deixa os idosos, os idosos são mais vulneráveis e também as pessoas com comorbidades. Então, outra leitura que a gente pode fazer é exatamente essa. Nesses estados que tiveram uma letalidade maior, será que tinha mais idosos ou tinham mais pessoas com comorbidades e as pessoas contaminadas foram mais desse grupo? É uma série de interrogações, né? São tantas hipóteses, né? E eu vejo assim, né? É ruim até a gente falar, porque a pandemia trouxe tantas tristezas, né? Comoveu tanta gente. Graças a Deus, na minha família, eu não perdi ninguém, mas tantas famílias próximas. Tantas, muitas. Então, é ruim da gente falar isso, porque eu acredito que teve muitos erros e muitos acertos também. E cabe que as autoridades, que as pessoas realmente analisem, né? Isso agora que já passou a pandemia, né? Tenta reconhecer os erros que tiveram, né? Para que, caso venha a acontecer, a pandemia ainda não acabou totalmente de fato e pode vir aí, talvez, até alguma outra cepa e que possa tomar as melhores medidas, né? Para que a população não sofra, não tenha tantos óbitos como nós tivemos nesses dois anos. Vamos ver o próximo gráfico aí, então, ainda falando da letalidade. Letalidade, no caso dos municípios, com mais de 600 mil habitantes. A gente volta naquele recorte que mostrou lá a situação de Uberlândia no caso de mortes, excluindo as capitais mais uma vez. E aí, o Adriano já tinha até adiantado para a gente, a gente tem um comportamento muito diferente de Uberlândia. Uberlândia fica ali entre as três cidades, nessa faixa, nesse recorte de 600 mil, que ficaram abaixo da média nacional. Todas as outras que têm esse mesmo perfil ficaram acima da média nacional numa situação muito diferente daquele gráfico anterior, quando a gente mostrou Uberlândia lá na ponta vermelha, no caso das mortes por habitantes, né, Adriano? Então, Danilo, é uma inversão, né? Porque Uberlândia que estava numa ponta, ele vem para a outra e é um índice realmente muito baixo, né, de letalidade, acho que é 1,68. Então, isso é bom, né, é positivo, né? Talvez a gente tenha muitas hipóteses, mas alguém que às vezes vai falar que é porque testou muita gente, então, como positivou muitos, mas eu prefiro... Isso era outra hipótese que eu ia levantar. Eu prefiro, né, como berlandense, acreditar, né, e acredito nisso sim, que foi a saúde, né, os profissionais daqui que tiveram, né, um cuidado talvez melhor do que em outras cidades, né, não que em outras foi ruim, mas que aqui, né, os profissionais realmente fizeram um trabalho muito bem feito para ter uma letalidade tão baixa. É, isso pode ter sido também a causa, eu levantei outra hipótese que é a questão da faixa etária nas cidades, na questão das comorbidades, mas tem também, gente, interessante a gente ver isso, quem que o vírus contaminou, porque em cidades que teve uma consciência maior, então, os idosos, que eram aqueles mais vulneráveis, ficaram em casa, se preservaram, eles se contaminaram menos, portanto, morreram menos do que em outras cidades e outras regiões. Aqui em Uberlândia, agora eu vou puxar um pouco de farinha para o nosso lado, no caso, a imprensa e todos os colegas da imprensa, não só da TV Paranaíba, mas de outros veículos, também trabalharam muito no sentido de informar e conscientizar as pessoas dos riscos com os quais elas estavam correndo. Então, eu percebo que aqui em Uberlândia houve uma consciência maior, as pessoas respeitaram mais, e aí envolve regras da pandemia, porque, imagine, se as regras foram o comportamento das autoridades, no sentido de serem céleres mais rápidas para adotar medidas restritivas e aí evitar a contaminação, evita a contaminação desse grupo, que tem mais risco de morte, porque os mais jovens também morreram, é claro, mas em menor proporção, se eles se contaminaram, mostra esse dado aí, reflete nesse dado aí também. reflete também, é claro, a forma como que as autoridades trataram a saúde e o tratamento dessas pessoas contaminadas. Aqui, dificilmente a gente viu falta de leito de UTI, havia recurso, aqui não faltou oxigênio, como faltou em outras, diversas outras localidades do país, também pode pesar aí nesse número da letalidade, quer dizer, e tem a questão do teste, porque Uberlândia testou bem mais do que a média estadual, por exemplo. Os dados revelados pela própria prefeitura apontavam isso, quer dizer, aqui estava testando mais, se estava testando mais, também reflete nesse número. Então, são diversas interrogações, né, Adriano? Sim, Danilo, eu, pelo nosso estudo, quando você começa a analisar essas cidades, principalmente cidades acima de 200, 300 mil, existe sim uma tendência dessas cidades, principalmente da região sudeste, que são maiores, que sofreram mais com a pandemia, como é o caso aqui, tanto Uberaba, Uberlândia, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, todas essas cidades tiveram uma taxa acentuada. Eu tenho, né, alguns pontos de vista, da dificuldade que as pessoas que têm um baixo poder aquisitivo têm de fazer, de cumprir aquelas medidas restritivas que eram colocadas, né? Então, principalmente quando o infectado chegava até uma unidade de saúde, às vezes ele tinha só um dia que ele estava com algum sintoma e ele era mandado para casa, volta e fica em casa, mas aí ele não sabia se ele ia, se ele mandava todo mundo da casa dele ir para os parentes ou o que ele fazia, né? E, além disso, nessas cidades, né, porque eu estou falando um pouco maiores, é comum nós termos grandes condomínios, né, de classe C e D, onde, às vezes, num bloco você tem 50, 60 pessoas morando, compartilhando dos mesmos corrimões, do mesmo, da mesma coisa. E sem contar que todas essas edificações, esses lares, têm apenas lá um banheiro. Quer dizer, a pessoa, ela está isolada, ela tentava ficar isolada no quarto dela, mas ela tinha que compartilhar o mesmo banheiro, né? E o filho, a filha, ou o que fosse, estava indo para o trabalho, pegando três ônibus para ir, três para voltar. Quer dizer, é algo, assim, que tomara que as autoridades depois reflitam sobre isso, para que, no futuro, possa ser mais simples. Eu acho que poderia, sim, ter tido medidas melhores, entendeu? Mais criativas, né, talvez com o mesmo esforço, com os mesmos gastos, que tivesse tido uma redução muito significativa no número de óbitos na pandemia, no Brasil, por geral, não estou falando de cidade específica. Bom, falamos aqui com Adriano Silvoni, diretor do Instituto Veritar, falando sobre esse levantamento dos dois anos da pandemia em todo o país. Adriano, preciso te cumprimentar pelo estudo, foi um estudo muito detalhado. Felizmente, aqui não dá para a gente entrar em todos os números, mas eu tenho a cópia dele que você nos forneceu aqui. E eu espero que você forneça isso também, não sei se é o seu propósito, mas para as nossas autoridades, para que eles possam, eu acho que vai contribuir bastante, que eles façam uma leitura concentrada e detalhada desses números, para tentar entender como que a pandemia se comportou. É claro que isso não vai trazer de volta nenhuma vida que foi perdida, mas pode preparar o poder público para situações outras que possam ocorrer. E aí, agora, com essa experiência e com tudo isso, eles possam estar mais preparados para as próximas, né? Correto, esse foi o nosso objetivo e esperamos que podemos ajudar, contribuir com alguma autoridade que se interessa, pode nos procurar, que vamos fornecer todo esse material, sim. Tá certo. Muito obrigado, Adriano. E a você de casa, fique aí. A Política Cruzada vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente volta já, já. A Política Cruzada vai fazer um pequeno intervalo comercial A Política Cruzada vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente volta já, já. A Política Cruzada vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente volta já, já. A Política Cruzada vai fazer um pequeno intervalo comercial A Política Cruzada vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente volta já, já. A Política Cruzada vai fazer um pequeno intervalo comercial